olá pessoal tudo bem com vocês espero que todos estejam muito bem se você gosta de vídeo de faxina vidro de limpeza vídeo de como organizar a casa então você caiu no lugar certinho então vou começar aqui só limpando aqui botando um pouco em ordem a minha cozinha porque é acumulou um pouquinho coisas do café da manhã do almoço eu tava ocupada de manhã eu tive que sair e não tive tempo eu tive que deixar tudo lá então tudo se acumulou um pouquinho tive que deixar o fogão um pouco sujo coisas que eu não gosto de fazer tá deixar cozinha suja e sair mas não tive jeito porque o horário eu tive que sair muito cedo né então agora estou aproveitando para lavar a louça que ficou aí do café da manhã do almoço eu gosto muito de usar álcool é vinagre de álcool porque aqui na itália a gente tem porque eu moro na itália aqui na itália a água é muito calcária então ela deixa tudo muito opaco cheio de mancha então eu uso muito vinagre de álcool para poder deixar alumínio vidro sempre bem limpinho sempre bem transparente né brilhante e ele ajuda a desinfetar também então eu gosto bastante então uso muito uso também muito álcool tá acabo de limpar a cozinha eu tenho que passar álcool em tudo é uma mania mesa onde onde é possível passar álcool eu tô passando álcool eu já limpei a cozinha o fogão lavei a louça já botei tudo em ordem agora eu vou lá no meu quarto eu tenho que arrumar a minha cama que deixei tudo bagunçado né e mas eu vou fazer rapidinho porque eu trabalhei em navio de cruzeiro então eu tenho minha técnica para arrumar cama de modo bem rápido né o quarto graças a deus está em ordem era só a cama mesmo que tava tava precisando ser arrumada né mas o quarto tá limpo tá em ordem porque eu já tinha limpado isso aí essa semana né hoje graças a deus parou de chover porque era mais de uma semana que não chove quase que direto aqui né eu moro no vêneto na norte da itália e tem chovido demais né então vocês verem aqui como é que tá meu jardim como é do jardim aqui do condomínio agora vou dar uma pausinha para fazer um café faz o café solúvel mesmo que é rapidinho e como eu quero aproveitar esse tempo para editar o vídeo né é rapidinho porque eu tenho que sair de novo que eu tenho aula então vou aproveitar para editar esse vídeo né e tomar um cafezinho antes de sair então é se você gostou desse vídeo é não esquece de deixar seu like se inscreva tá que com certeza eu vou trazer muita coisa legal aqui para vocês um beijo grande e obrigado por assistir até a próxima tchau pessoal